O que você está fazendo durante esta semana? Está imprimindo isso, você jogando nessa função mais pelo lado esquerdo também. Essa avaliação, o que dá para fazer mais para conseguir mais conclusões na gol também? E o 0 a 0 até aqui, Jô? É um jogo difícil. Estamos enfrentando uma grande equipe. No meu ver, estamos bem no jogo. Continuar trabalhando a bola com paciência. Os espaços vão aparecer. E quando a bola chegar, a gente tem que ter calma para concluir em gol. Legal. Obrigado ao Gerson batendo papo com a gente. A reclamação ali no final do jogo, com a arbitragem. Qual é a reclamação pelos jogadores do Flamengo em relação a esse final da partida? Não. A gente reclamamos por causa da simulação, né? Hoje em dia a simulação é tiro livre indireto e cartão amarelo. Ele deixou o jogo seguir. Mas faz parte agora é trabalhar. Viemos aqui e fizemos um grande jogo. Controle praticamente total. A gente sabia que a equipe do Inter era uma equipe que joga muito na transição. Eu trabalhei com o Mano Menezes e conheço bem. A maioria do tempo conseguimos neutralizar. Infelizmente, dois lances, dois gols. Com a ciência. Como é que fica, né? Como é que é o gosto? Porque o time criou bastante, principalmente no segundo tempo. Sai na frente e acaba tomando a virada. Como é que avalia também esse 2x1? Cara, igual eu falei, é início de um trabalho. Eu acho que já dá para ver a cara de São Paulo no nosso time. E acho que no segundo tempo, principalmente, entramos com a intensidade um pouco mais baixa do que foi o primeiro. Então, coisa que a gente vai melhorar durante o trabalho, durante o processo, para a gente aguentar, suportar os 90 minutos na intensidade que o professor pede. Pô, derrota sem vergonha, meu irmão. Sem vergonha. Porque o Flamengo não jogou mal. O Flamengo jogou até bem. Na minha opinião, o Flamengo jogou melhor do que o Inter. E o Flamengo poderia ter vencido o jogo até com uma certa tranquilidade. Mas o Flamengo dá um azar danado lá no estádio deles lá do Beira Rio. O Flamengo dá muito azar. E, infelizmente, não saiu com a... Pô, tomou um baita de um golaço do cara, né? Pô, tomou no final do jogo. Coisa chata, né, cara? Coisa chata. Aí vem entrar os profetas. Aí fala, ah, já sabia que o Flamengo ia perder e tal. E, cara, o negócio é o seguinte. Você que é o profeta da bola, aposta em um x-bet. Link no primeiro comentário fixado. Link na descrição. Vai lá. Faça a sua aposta. Utilize o nosso cupom Flamengo. E inicie muito bem a sua trajetória aí nas casas de apostas, né? Pra você ganhar uma graninha com o futebol. Agora é o seguinte. O próximo jogo tem que vencer. O resultado... Não ganhar os três pontos no Beira Rio já tá dentro do planejamento do Flamengo. Tá tudo certo. Porque jogar nesse estádio aí, na Arena da Baixada, é difícil mesmo. Não é simples conseguir os três pontos nesses lugares. Mas, cara, dava pra ter ganhado o jogo. É isso que mais me irrita. Dá pra ter ganhado. Agora deixe seus comentários aí do que você achou da partida. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.